Sai da frente, olha o popó que passa e vai. Mas foi só você não bota no popó. Popó levando pro cató na linha, depois o popó vai embora. Então se calar lá, ele tá matando, tá dispensado. Tô de bravão, dois de cató. Tietê, 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 vim. Ele é meu, tietê, 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 vim. Ele é meu. Eu vou mais desse popó hoje. Vocês vão ver o que eu vou fazer desse popó. E aí, um cavalo. Isso quer dizer, qualquer motivo de querer matar o popó, nenhum também. O popó levando com a bala, se você pegasse a bola... O popó era dono cartão de registro lá hoje. Ele era dono cartão de registro, dava na educação física. O popó era dono cavalo, se você pegasse uma bola, se você ficasse com a minha, ele te quebrava a perna, o braço, qualquer uma coisa. É igual o Éder jogar bom. Uma vez eu fui jogar bom, o Éder tem quando jogava com a gente, nem aquele Éder não. O Éder do site? Não. Antes, o cara pisou no campeão do campeão do campeão do campeão. Ele tirou até o tempo do cara. Espera aí, espera aí. Vai na frente. Vai jogando bola lá na guarda do... O Neulin e o Dênin eram do mesmo time e o Paulinho era contra ele. A bola vem de lado para que a bola caia no meio dos três. Os três chutando. Dênin salta para um lado e o Paulinho em cima para chutar. Não tem condição não Deni num chute só sabe Qual que é o negócio? Qual o que você não gosta? Você não acha aí não Olha aí Guigui Vamos contar pra vovó o que é que tem que fazer hoje Três furoupes não é o Guigui? Três furoupes não é o Guigui? Três furoupes não é o Guigui Ô Guigui Ô Guigui Guigui Tem subindo centenário ele tem não cancela Ele é junto Ele é junto Vai Como é que o trem treiu contra a vovó? Como que o trem treiu contra a vovó? Será que ele bateu Gui? Como é que o trem bateu contra a vovó? Será que o trem bateu? Bateu onde? Será que ele bateu na cancela? Às vezes a cancela deve ser eu em cima dele Eu acho Já era avisada Sim É